Estão abertas as inscrições para novas bolsas de estudos do ProBem. Serão 5 mil alunos beneficiados com bolsas parciais e também bolsas integrais. Vamos conversar ao vivo agora com a Adriana Mello Caiado, que é diretora da OVG, e vai explicar para a gente como que os alunos podem aproveitar essa oportunidade. Adriana, bom dia. Manuela, prazer estar aqui com você. Obrigada pela participação aqui conosco. Explica para a gente quem está nos acompanhando agora e quer conseguir, por exemplo, uma bolsa do programa. Como que pode conseguir fazer a inscrição? Por onde que faz essa inscrição? Manuela, desde ontem, no dia 16, já foram abertas as inscrições para o nosso programa ProBem, Universitários do Bem, e vão até o dia 29. Para fazer a inscrição, basta entrar no nosso site da OVG, que é www.ovg.org.br, barra ProBem, fazer a inscrição. Para isso, a pessoa precisa estar inscrita no Cade Único, para que ela possa concorrer agora para esse edital. Então, ela tem que estar inscrita no Cade Único e fazer a inscrição. As inscrições vão até o dia 29 de janeiro. Então, até o dia 29 as inscrições estão abertas, através do nosso site, é totalmente, só através do site. Então, até o dia 29 as inscrições estão abertas para quem quiser se inscrever. Adriana, e a pessoa, por exemplo, que ainda não esteja inscrita no Cade Único, dá tempo de tentar se inscrever e tentar ter também esse benefício da Bolsa? Não. Agora, ele já teria que estar inscrito. Quem já tinha inscrição, né? Quem já tinha inscrição. Aí, ele pode se inscrever imediatamente e participar do próximo, que será no segundo semestre, que a gente tem duas vezes por ano essa seleção e os lançamentos dessas bolsas. E agora, essas 5 mil bolsas, ele não vai poder concorrer. Mas ele pode concorrer agora para o segundo semestre, desde que ele faça a inscrição no Cade Único. É, é sempre importante ter essa inscrição. Agora, Adriana, são dois tipos de Bolsa, né? Tem a parcial e tem a integral. E os valores variam de acordo com os cursos, né? Eu sei, por exemplo, que para o curso de Odontologia e Medicina, que são os mais caros, o valor é bem mais alto. É, são valores diferentes. Para o curso de Medicina e Odontologia, a parcial é 2.900, sendo a integral até 5.800. E os outros cursos, né, que tenham valores menores, são de 650 a parcial a 1.500 a integral. O aluno que quiser participar, por exemplo, está inscrito já no Cade Único, ele já tem que estar cursando a universidade? Ou se ele for entrar agora, ele também já pode tentar? Manoela, esse é até um diferencial da mudança do programa nosso. Ele pode, se ele já for, não precisa estar cursando, se ele já for entrar agora, ele já pode participar. E se ele ganhar a bolsa, ele vai receber inclusive o mês de janeiro. Todos os meses. Que bacana, então, desde o começo, né, facilita e muito, né, para esses alunos, sem dúvida. Adriana, muito obrigada pela participação, viu? Obrigada aqui pelos esclarecimentos. Então, o aluno que tiver interesse já sabe, vai começar agora, não tem problema. Você já pode ter esse benefício, entra lá no site da OVG para você fazer a inscrição. Então, mas é importante, como ela disse, estar inscrito no Cade Único. Obrigada, boa sorte para todos que vão concorrer aí a essa bolsa e, sem dúvida alguma, ajudem muito, né?